Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e nós agora vamos finalmente fazer o nosso primeiro contato, vamos debutar na pista da Holanda, o circuito de Zandvoort. Eu escolhi o carro da Racing Point, que é um carro que nesse início do ano de 2020 já deu muita polêmica, chamou atenção nos testes de pré-temporada, pela sua aparência e semelhança com a Mercedes. Então vamos fazer o nosso primeiro contato com a equipe capitaneada por Sérgio Pérez e Lance Stroll. E eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui no menu, estou acessando, vou para a pista, eu não vou andar um pouco para me acostumar, vocês vão ver as minhas primeiras voltas, as minhas primeiras curvas, meu primeiro contato com a pista. Eu não tenho referência de ponto de freada, não sei velocidade de cada curva para carregar. Então assim, vamos juntos aqui, eu e vocês. Então sem perder tempo, vamos embora para a pista. Vamos embora pessoal, olha aí, nosso primeiro contato na pista de Zandvoort. Vamos pegar o controle do carro em 3, 2, 1, agora. Olha aí, onde é que estamos? Ah, beleza, vamos aqui entrar na curva final. Olha, é uma curva que dá para fazer de pé embaixo. Claro que a gente está no V acelerando, mas essa primeira volta eu vou ficar aqui tentando entender. Olha aí, parabéns, Dan, parabéns. Você já começou não entendendo nada. Olha aí, tem um caminhozinho aqui maneiro para a gente poder seguir. Vamos voltar. Todos merecem uma segunda chance, não para essa volta, a chance dessa volta já foi. Caraca, o que é isso? Parece um banco de areia aqui, de repente dá uma descida. Eu tenho que ficar olhando no mapa para ver o que vem, como é que é a próxima curva, porque, cara, eu estou muito deslocado aqui nessa pista. Mas olha, num primeiro momento eu achei que fosse uma... Essa zebra é altinha, hein? Essa zebra é perigosa, hein? Num primeiro momento eu achei que fosse uma pista travada e lenta. Olha aí, Dan Rodan não falha nunca. Vou dar uma rézinha aqui, fazer um... Olha só a marca dos pneus na pista. Totalmente... Primeira, né, Dan? Trio totalmente diferente, hein? Tá bem mais real. Onde é que eu tô? Eu sou aquele pontinho no mapa, o segundo pontinho... Olha, tem zona de DRS no meio do traçado, hein? Já era. Já era que eu não via a porra chegar. Foi muito rápido. Eu olhei pro mapa, quando eu vim, já tinha perdido meu tempo. Mas é isso aqui mesmo, cara. Cara, eu tô mostrando pra vocês a minha primeira experiência sem maquiar nada. Eu não entrei antes, não me acostumei. É o meu primeiro contato. Olha aí, vamos completar a volta. Vamos ver o que que deu pra absorver nessa primeira volta. Bom, primeira coisa. A feriada aqui tem que ser de responsa. Aqui tem uma puxadinha. Aqui vem um pouco de areia. Caraca, eu tô me sentindo uma montanha russa, cara. Sabe? Quando você vira pra um lado, de repente, quando eu olho, a curva lá na frente é inclinada pra baixo. Ó, velho. Agora vem uma sequência rápida pra esquerda. Mas o que eu ia falar, à primeira vista eu achei que fosse uma pista bem mais travada, cara. Mas me enganei. Dá pra carregar bem mais velocidade aqui, hein? Ó, segunda volta já... A gente já começa a ficar um pouquinho abusado. É, o abuso... Paga seu... Pera, 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 pera. Que isso? Que isso, velho. Ó, o que eu fiquei impressionado foi isso. Zona de DRS no miolo da pista, cara. Achei que só teria DRS na reta dos boxes. Tem que ser... Essa feriada aqui é... É nervosa, hein? É uma encravada. Cara, eu tô impressionado com a marca da sujeira do pneu no asfalto, cara. E outra coisa que me chama a atenção também é na zebra. Vocês estão vendo a marca de borracha na zebra? Repara só, quando a gente passar numa zebra tem marca de borracha de freada. Vambora, eu não saio daqui enquanto não fizer uma volta cronometrada valendo. Vambora. Só uma marquinha de pneu. Aqui é rápido. Aqui é... Taca de pau. Aqui ainda é rápido, mas tem que se posicionar bem na pista, né? Faz parte. Ah, caraca. É encardida, cara. Essa pista é muito difícil. Olha aí, cara. Galera que curte aí... Dão rodando. Até o fantasma rodou. É, o fantasma da última volta, né? A gente não sai daqui enquanto a gente não fizer uma volta limpa. Pode ser de 5 minutos, mas eu quero uma volta limpa. E eu ainda não aprendi a freada disso aqui. Caraca, tem que frear na placa de 500 metros. Vambora. Eu estou também memorizando a pista, hein? Isso é importante. Cara, essa última curva aqui é super de boa fazer. Vai fazer super tranquilo. Vambora. Ah, para. Ah, para com isso. Por quê? Porque a gente não consegue dar uma dose de ousadia e abuso e não pagar o preço por isso. Ah, calma. Início é assim mesmo, hein? A gente ainda vai dar muita alegria nessa pista, hein? Vai imaginar andar com o Verstappen aqui, cara? Seria o óbvio, né? Então, como eu não gosto muito do óbvio, a gente vai acelerar a Red Bull em outro momento. Tem freadas em curva. Isso é perigoso, cara. Arrumar um setup legal e configurar freio. É difícil, porque frear em curva, para mim, é o que tem de mais difícil. Olha aí, olha aí, olha aí. Quem disse que a gente não vai aprender? Quem disse que a gente não vai aprender? Errar uma vez? Faz parte. Errar duas? Já fica com o pé atrás. Agora, Dão Moranca? Pode errar cinco cervejas, mas a gente aprende. Olha esse muro aqui. O que vai ter de gente tatuando esse muro na carenagem do carro? O que vai ter gente namorando com esse muro e tatando ele beijo? Vai ser uma coisa de louco, hein? Vambora. Agora é a boa, hein? Vamos para a Rota Boa agora, hein? Vambora. Forte. Vambora. R.S. Mereles. E aqui é aquela freada aí, intardida, hein? Frei no comecinho da zebra ali, mas não é o ideal, hein? Caraca. Esse é o mais limpo de volta que eu consegui no momento, hein? Ah, para! Não, opa, para. Não. Eu ia encerrar o vídeo agora. Por quê? Não, mais uma volta. Questão de honra. Vou até ficar calado para a gente concentrar aqui, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau! Desequilibra, beleza. Agora sim, não tem erro. Agora é entrar na reta e rasgar a toda velocidade. A gente completa e vira 1.14.684. Já subimos para a posição de número 41. Estamos bem, bem abaixo, né? A gente precisa de tempo, precisa entender ponto de freada, melhor local para se posicionar e fazer a tomada da curva, entender a velocidade de cada curva, a saída, a hora de dar o pé, enfim. São muitas variáveis que a gente precisa dominar e isso só vem com volta. Você vê, 7 voltas na pista, a gente conseguiu 1.14.684. Então assim, imagina depois que a gente conseguir andar 15, 20, 50 voltas aqui, o quanto a gente vai estar evoluindo. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro contato com a pista de Zandvoort. É uma pista difícil, é uma pista rápida, é uma pista que não permite erros, porque o muro é próximo, não tem área de escape grande em toda a pista. Aqui tem uma areazinha um pouco maior, mas me chama a atenção esse ponto aqui, ó. Ó, essa freada. Eu achei essa freada um ponto muito crítico da pista, cara, porque se o cara erra a freada, ele não tem muito pra onde ir. Porque tem muro ali na frente, tem que escapar. Achei isso bem complicado na pista. As elevações, mudanças de níveis lembra muito Suzuka, Parém. E esse ponto aqui, ó, esse trecho aqui, ó, esse muro, ó. Achei isso aqui algo que vai dar complicação, hein. A galera vai ter que passar aqui muito próximo pra vir tempo, mas não pode vir próximo demais, senão joga toda a corrida fora. Bom, pessoal, então é isso. Vamos encerrando aqui o nosso segundo vídeo do Fórmula 1 2020 no canal da Velocidade Alta. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou, qual é a sua avaliação na minha performance. Não quero ver ninguém falando do Dan Rodin, por favor. Não quero ver nenhum comentário, hashtag Dan Rodin. Não quero, gente. Por favor, não posta isso. Posta o que vocês acharam da pista, suas impressões, som, volume. Impressões da pista, o que vocês perceberam. Pô, essa curva ali, ó, dá pra perceber que dá pra fazer assim, desse jeito. Enfim, botem todos os feedbacks de vocês aí nos comentários. Se inscrevam aqui no canal, aqueles que ainda não são inscritos, porque a gente vai agora postar o máximo de conteúdo que a gente puder do Fórmula 1 2020 pra gente cada vez mais entender esse novo jogo que já já chega pra todo mundo poder curtir e se divertir. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Não esquece do like e amanhã tem mais vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!